Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas ficar bem claro. Fui, só fui a casa de um jogador a churrasco, de um, foi o Dudu. Eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. E Dudu, o que peço ao Dudu é o que peço a todos os outros. Viram este golo que fez o Estevão? Vocês vão me vibrar com o golo. Eu não me vibrei com o golo. Ou vibrei, se não disser isso. Viram quem é que recuperou a bola e como é que ele recuperou a bola? Isso é imagem de marca do meu Palmeiras. E quem não fizer isto não joga, seja ele quem for. E o Estevão chegou ali, recuperou a bola e espetou com ela. É isto que nós queremos ver em todos os jogadores. E, portanto, para fechar esse assunto, a relação que eu tenho com ele é uma relação franca, é uma relação séria, uma relação profissional e honesta. E quem disser o contrário é porque tem outras intenções por trás. Há de interessar a alguém dizer publicamente que o Abel e o Dudu não têm boa relação. Há de interessar a alguém. E para fechar este assunto, eu quero dizer o seguinte. Quem gera a carreira do jogador é o seu agente e ele, do sou eu. Quem dirige o clube é a nossa presidente e o Barros. E quem treina a equipa, o elenco, sou eu. Isto é muito claro entre todos nós. E, portanto, vocês já viram os nossos jogadores a mandar mensagens para o Dudu. Tem contrato até 2025, renovou o ano passado, melhorou as suas condições contratuais. Como eu lhe disse na conversa particular, o que é que eu quero e o que é que eu espero dele é que ele recupere, que entre e que faça aquilo que ele sabe fazer que nos mostrou. Rendimento, golos e assistências. É isso que eu e todos os torcedores esperam de um jogador como o Dudu.